Pessoal, vamos para a segunda partida aqui, Gilberto e Lito com o vilanetinho Paulinho, 33 metais e o Niri, saída de São Caetano aqui, ó Boa bola do Niri, Gilberto vai no Rafa Segunda partida da melhor de três Olha aí, não pegou bem, abriu só a bola, perdeu a vantagem de bola A primeira ganhou o time da casa aqui, Carlos Vila Netinho faturou a primeira aqui, o Durval acabou perdendo a parada Aí, bola boa, hein O metal vai bater 33 metais, tá aí, ó, apertou com quatro A bola aqui, a outra aqui, certo? Boa, Paulinho A jogada tá péssima aqui pra o vilanetinho, hein Esse ponto aqui, a gente vê pela tela aqui, dá a impressão de tá meio grande, mas Tem uns oitenta ali, setenta, né? Então, não é tão fácil assim, o campo é perfeito pra jogar, né? É, o Lito ponteia bem É, o Lito ponteia bem Jogaram todas as partidas desse campo Ah, sei, sei Tá feito o ponto aqui, hein Só se, é, passou Bem jogada a bola, hein Muito bem jogada a bola Passou aberta Paulinho, o metal vai bater, hein Vamos ver, pessoal, ó lá Tô sem apoio aqui Hum, não deu com o baixo Eu também acho que era jogo, hein O Roberto ponteia muito bem O que você acha, hein É, se ele tirar, fica quatro O Gilberto vai jogar pra dois Jogar ponto É O Niri vai a quatro É, o Niri tem a chance Ele até de abrir a bola também, né Fortinho Fez o ponto Fez e escondeu Faz Eles tão dando uma olhadinha ali Se dá pra ver o balinho Acho que dá pra ver o balinho, sim Pegar o balinho Pode fazer Essa bola aí Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal Ele tinha que ficar na reta Ah, vai com a tábua Tábua Gilberto São Caetano 2 Vila Netinho Zero Eles foram na bola Vai tábua Acho que ele Acho que ele Não dá pra ver a bola Não dá pra ver a bola Não dá pra ver a bola Você não via a bola vermelha Você não via a bola vermelha Boa tarde Tô sem apoio do celular aqui Às vezes, ó A tela treme um pouco, né Mas, vamos lá Niri no ponto Você não via a bola vermelha Gilberto Gilberto Você não via a bola É, bolinha boa, hein Ah, não Ficou curta um pouco, hein Lito vai a ponta, hein Jogou aberto, hein Vai fazer o ponto Mas não foi também não, viu Não fez o ponto, hein Valeu, Sidney Fala, Hernani Boa tarde Tirar o zoom aqui um pouco Tô sem apoio do celular aqui Acaba tremendo a tela aqui, né Mas, estamos fazendo de tudo aí Pra levar a bocha pra vocês aí Aqui está, pessoal Pera aí Ó Cauê Olha a torcida do Ipiranga São Caetano ali, ó Olha quem tá ali também, ó Choquito Olha quem tá aqui Tá querendo fugir aqui Da transmissão aqui Não foge não, meu amigo Olha ele aí, ó Se der simpada É melhor Ó, Paulinho Não interessa Então, ele jogou pela tábua Na verdade, ele é do campo aqui, né Mas Eu não tenho como Se você atira na reta Se atira na reta O balinho não ia pro outro lado Você só pega do lado certo Você pega ele errado Ele repicava na bola e vinha Fazia seis pontos Se pega, né Lógico Paulinho não tá bem hoje, hein Melhorou o ponto aqui, ó Pega a primeira assim Paulinho que na semifinal Foi substituído Primeira bola Mira, olha aí Mira, olha aí Mira, olha aí O Paulinho tá se colocando Sai do cruzado Vamos ver o que eu vou ver O cara joga a bola Não, olha aí Não, olha aí Não, olha aí Dona Vozinha mandando aquele abraço pra você Olha lá Tá vendo? Toda a torcida de São Caetano aqui Exatamente Vai bater Segurou o ponto com aquela bola ali Que nós não estamos vendo no momento Tá lá a bola, ó Essa bola do Niri foi perfeita, hein Perfeita não que ela ficou um meio ali, né Pessoal 2x0 São Caetano, hein Primeira partida, Vila Netinho venceu Aqui é melhor de 3 Se acontecer de ter uma nega aqui Vila Netinho tem o Luciano ainda pra jogar Luciano de Avaré E São Caetano tem pra jogar O Lubrega O Daniel Tem Zé do Salto Vamos ver o que acontece aqui nessa partida, hein São Caetano tem que ganhar Ou Será nocauteado, hein Zoom Vamos lá Eu tô sem apoio no celular aqui, pessoal Fica difícil ficar mexendo aqui Senão a tela, ó Ó, ó Tá vendo? Ela balança tudo aqui Gilberto vai bater Se ele pegar aquele meio ali O balinho pode ir lá naquele canto ali, ó Tem duas bolas brancas lá, ó Ele pode fazer 6 Se ele pegar o balinho errado pra tomar até 8 Pode também Tomar até 8 Vamos ver Ó, Gilberto Tá vendo? 8 Aí Aí que acontece É o tempo da jogada que faltou um pouco de malícia Na verdade a bola tava mais pra trás Do que o necessário pra sair com o balinho lá pro canto Ela não tava bem de espelho, né Porque quando é o espelho você pega meia bola e meia do bolinho Só que ela devia tá um pouquinho pra trás Mas então ele pegou meia na bola Aí a bola na mão pegou o bolinho cheio Tomou 6 pontos Aí, ó Era talvez melhor, né Analisando assim Ter batido a bola Pra tirar limpa Fazer 2 Se parasse do lado certo fazia 4 Fala, filé Podia ser um ponto forçado também Mas poderia bater a bola errando, né Aqui está o canal que você falou, Gordo A bola tava no canal É, gente Não é fácil não, viu Lá dentro a parada Não é fácil Olha Begou porque ela desceu do cavalo, hein Quatro brancos Quatro que é, rapaz aí Aqui é o templo da bocha Um dos melhores locais pra disputar um torneio aqui, né Olha que inteligente aqui, pessoal Olha Olha como é que tá ali, olha Olha Isso porque já foi um monte de gente embora, hein É Exatamente Gilberto Vantagem de bola de São Caetano, hein Gilberto tinha que segurar a bola aí pra tentar apontar o ponto Complicou a parada 8 a 0 o Nini Duas bolas de vantagem Vamos jogar ponto aí E se parar a bola Pode ir pra 14 Davi, tá mandando um abraço pras três máquinas aqui, né Então, obrigado Um abraço pra mim, que sou máquina Tá aqui, ó Kleber Valeu, Davi Um abraço E o Durval Certo? Abraço pra todo mundo também, ó As máquinas Tem outra máquina aqui Tem a máquina aqui, ó A pequenininha aqui Fala, Kleminho Abraço Fala, Paulinho Marinho 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 Nico Pode muito do Marinho Que o canto é nosso aqui, ó Valeu, Luiz O Paulinho foi substituído na outra Infelizmente não tá bem aqui Aqui tá, pessoal, aqui tá um calor Aquele 35, 36 grau aqui dentro Tá um absurdo Aí, ó Kleber falou, ó Pega a primeira assim Fazia quatro Fez dois Dez a zero Dez a zero Segurando aqui, ó Segurando aqui, ó Não treme nada Só que aí eu tô comendo com as duas mãos Se eu for dar um zoom aqui Aí vai balançar E assim vai, né? Mas tá tudo bem Fala, Reino Beleza É, ele joga assim Puxa, ele tá só tomando Tomando água aqui Sobe, Alan Ó lá Marinho Belo ponto Não, pouquinho curto, hein Daqui dá, dando a impressão Que tá meio Pequeno, mas não tá não Ali tem uns 90 Vou curto a bola Eu bateria Se você não bate Corta o ponto Ele joga no caminho Ali, caçando a bola E aí Ele dá o filme A bola dele Fala Perto Gilberto Molhando a bola Vai bater Bolinho Não tá muito esticado lá Mas Trocou a bola Diminuiu a força Trocou a bola Saiu o balinho Fala William Abraço pra todo mundo aqui William mandando abraço William mandando abraço aqui pra nós O Cleber pra mim Um abraço William Todos nós aqui Valeu Dá um abraço no Tupan No Angel Família inteira Então, os caras estão querendo alugar o suporte do celular aqui Querem 200 pau Vou passar o Pix Vocês mandam 200 pra mim aqui Brincadeira Brincadeira Pessoal Ó Vamos lá Desculpa Desculpa aí pessoal Ele vai com duas tábuas Excelente bola Cleber Cleber Dandão mandou um abraço Um abraço Dandão Mandou o meu amigo Tiro lá embaixo Nirinho vai jogar uma tabuinha lá embaixo Aqui o cavalo é alto Viu pessoal Tem que ser lá na fita preta Lá Ai 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 Parei cavalo é alto Deu sorte Eu tô tomando aqui Coca-Cola Pessoal Vantagem de bola São Caetano Amigos do dom 10 a 0 pra São Caetano No placar Segunda partida 1 a 0 pro Vila Netinho É, não tem o que fazer não Ele Ou joga no meio Ou vira a bola Igual a primeira Ele empurra a branca Lá no ponto Vamos ver Ah, já pensou muito Vamos lá Já roubou o boné Bela bola, hein Bola com precisão Jogou devagarinho No meinho Tá difícil fazer o ponto Ali Se ele jogasse igual O Nili jogou Uma tabuinha Eu não sei quanto Que a branca Tá fora da prancha Lá pra arrancar A branca Viu Pessoal A borracha aqui É grossa Igual do cruze Do Ipiranga lá E o campo É um peso violento Vamos ver a meta Vai jogar com efeito Pra passar atrás da branca Será que se passa? Passou Perfeita a bola Muito bem jogada A bola do Paulinho Compensou os tiros Que ele errou O jogo de Bosch É assim É umas duas, três bolas Duas, três bolas E tá 10 a 0 Ganhando o jogo Tem partida Que você não erra uma bola Se acertar Você vai te acabar Pode ser mesmo Vai virar a bola lá Vai dar uma prensada lá Vamos ver o que acontece Última bola Vila Netinho Ainda tem uma bola Ainda tem uma bola De São Caetano Ali vai medir Passar a nota Vamos ver o que acontece Se der ponto De São Caetano Vai levantar a bola O ponto Eu acho que é do Vila Netinho Eu acho que o Neri Vai jogar igual Jogou aquela hora Vai empurrar Ver o que acontece É o mesmo jogo Exatamente Vai jogar igual Vai dar um treinamento Toquei na vermelha E vai lá e mede de novo Vai dois Ou perde dois Se ele lambeia a vermelha É capaz dele fazer o ponto De cara Aí ele empurraria a branca Jogou bem Agora perde O ponto Acho que o Vila Netinho 10 a 2 Vamos ver É o Neri Não deu o ponto Não Todo mundo Pede o ponto Pessoal O ponto ali Não tem dois Não tem dois milímetros O órbito Pediu ajuda Do outro órbito Já pensou? Caramba Fala Cervantes Grande abraço Tamo aqui em Jaú Aqui no Vila Netinho Final da Copa dos Campeões São Caetano Amigos do Dom Contra Vila Netinho Jaú Melhor de três partidas 1 a 0 Pro Vila Netinho Tamo na segunda partida 10 a 0 São Caetano Passou Vamos ver 10 a 2 Esqueceram de marcar o ponto Ah Marcou agora Tá certo Pessoal Tô sem apoio aqui do celular Calma Peraí minha tela Peraí minha tela mesmo Beijei Fala Tupan Fala Tupan Boa tarde Tamo aqui em Jaú Aqui no Durval Calor 700 graus Aqui ó Dá uma olhada Como é que tá o rapaz Aqui ó Ó Já pensou hein Precisava uns 3 sols aqui pra dourar ele Opa Arrumaram um negócio aqui pra nós Paulinho Bateu a bola grande Pegou a bola pequena Pessoal Rumei um apoio aqui No meio do jogo aqui Vamos fazer um negócio aqui E aí Sabe prender? Faça a bola Aguenta aí pessoal Tá mas aí tem que ser assim Ah não Na outra partida Que eu disse Pessoal na outra partida Eu vou ter que deitar o celular aqui Vamos ver O que? Nós estamos aqui É só comentaristas Ah é? Pediu pro Kleber filmar E eu comente Tá certo O Kleber tá de técnico aqui Do time deles aqui Tá ocupado Eu acho que foi muito cavalo hein Rapaz eu acho errado Perfeito Esse é o tipo da bola Que quem é da casa põe Olha lá Agitou a torcida aqui hein Cresceram no jogo Vamos virar lá É jogar tudo Tem a de tiro aí Pronto Paulinho Paulinho Eu acho que é vermelho Volta é branco Fala Juliano Agora que eu tô vendo mensagem aqui Anteriores aqui É Perderam Quer canudo João E aí É branco É branco Realmente não é branco Não dá pra medir direito aí Se você põe dois picos Assim ela muda A nível Olha pessoal Fazendo tudo pela bocha Aqui ó Dois cartãozinhos aqui ó Pra medir Pega o cartão Pega o cartão aqui ó Mostra o cartão pra ele lá Abaixa lá pra ele Abaixa o cartão Olha o cartãozinho aí ó Mandando dar o cartão Não sei se vai querer É branco Põe lá no cartão Aqui pra nós Um cartão já vai dar Olha na medida Vamos ver se dá pra ver O cartão é meu Obrigado A gente faz de tudo aqui Pelo amor de Deus Vamos lá Olha que bola bem jogada ó Ele não botou muita força pra aí Porque senão ele ia empurrar o balinho né Então ele botou só pra dar um toquinho Fazer o Pix Deixa comigo Cartão vencido Sem senha Outro vermelho hein Niri 10 da marca Gilberto 2 Rapaz Não entra naquele meio ali ó Da branca e do balinho A bola não entra Ele vai direto Vai com o tábua Ah Entendi que ele quis fazer Ele né Ele deu uma cachorrinha lá embaixo Lá pra trazer a branca Mas faltou força Você viu aí Quanto que a bola andou O Brizola queria fazer Aquela jogada lá Que ele não deixou de mirar Não dava força não É o mesmo jogo Mas não abriu para não É velho É muito pesado Carlão de Rio Preto Mandou um abraço Se ficar com o ponto tem que levantar né Cleber Essa pegou o pacote Fez o ponto É aqui só virando a bola hein E olha lá hein Aí será que faz né Ele não vai fazer Porque a dele vai parar na nossa A dele vai parar na nossa O balinho não vai sair Vai acabar pra frente É o que não faz Não ó De lado não Desse lado só se virar Mas sai A vermelha 3 O balinho não sai Com o balinho na cara da mão Não sai porque vai parar não Não sai senão não usou Não sai Tem que ser aí no meio No meio do lado de cá Pode sair com o balinho pra cá Pode sair com o balinho pra cá E fazer até 4 Onde ele vai jogar? Bola 3? É Ah eu viro a bola hein Ah eu viro a bola É porque Vai dar a disputa no ponto Não é É que ele pode pegar o balinho Ele virando a bola Entra na gaveta da 1 É Ela podia pegar no balinho ali E jogar o balinho na 3 Vamos ver Mire Segurou o ponto Os dois pontos Não vou falar ponto mágico né Mas Parabéns pelos dois pontos 12 a 2 Eu achei que o balinho parava no meu Eu achei que o balinho parava no meu Tem força Ali é mais pesado Nirinha deixou um pouco curta a bola Olha se ela cair aí não Pode subir ela ali que ela leva Esgrosar um pouco Gilberto Gilberto não É sem cavalo né Não é Você paga cavalo daqui É Não tem mais cavalo É Toma o governo Para nós Fala Carlos Não Não Essa é a segunda partida Aqui o time da casa Venceu São Caetano na primeira Rapaz Que velocidade É a bola hein Fez o ponto lá Mas tem Tem uns 80 lá O metal vai dar uma olhada Pela câmera aqui Dá a impressão que está pequena Mas está grande Rapaz Que paulado hein É boa Dava a impressão que ia embora hein Desculpa aí pessoal Aqui é melhor de 3 1x0 Vila Netinho Jaú Só que essa é a segunda partida Está 12x2 Para São Caetano Vamos ter nega Aqui para nega Nós temos Luciano de Avaré E Luciano Luciano David De São Paulo Do Brega Vai que bola difícil Encerrar no meio ali Aí complicou hein Não é Aqui é um jogo só Aqui acho que Uns 11 times Eu acho 11, 12 times aqui 14 14 times Começou o jogo Começou o jogo ontem de manhã E a final Está jogando Vai acabar daqui a pouco Bela bola hein Se não faltar um pouquinho de força Está feito o ponto Pessoal desculpa Desculpa Embaçou aqui Deixa eu ver Fez o ponto Metal Pessoal aqui está um calor Vocês não tem noção Já vendemos 5 mil cervejas Aqui no bairro Dorval Metal Tirar a bola ali Aí fica bom Ficou excelente Vamos Vamos Pessoal Tremendo muito aqui Querendo ler mensagem Aqui fica difícil Vamos ao jogo Bater a bola está perigoso Pegou do lado errado Perde Jogar ponto Jogar ponto ali Tem O máximo 45 Acho 50 Difícil fazer o ponto Fala Sérgio De Berigui Boa tarde Boa tarde Todo mundo aqui Esse é o Gilberto Olha 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 Não gritou Parece que é de São Peitão No pote Olha Olha O que é de São Peitão Olha 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 Ponto dos caras 12 a 4 Vila Netinho Reagindo Aqui eles não entregam o jogo Não tem jeito Tem que ganhar É jogando mesmo Paulinho pega o primeiro tiro A chance de contar a ponta Era gigante Também Dois Depois Dois Você ganhou O que é de São Peitão Sim Aí É O que é de São Peitão 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 É necessidade E aí, Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri. E aí, Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri Corbis. E aí, Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri Corbis. E aí, Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri Corbis. E aí, Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri Corbis. E aí, Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri Corbis. E aí, Valmir Dias Corbis. E aí, Valmir Dias Corbis. Valmir Dias Corbis, conhecido como Niri 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 Corbis. Valmir Dias Corbis. Pegar aí, sai as três. Quanto tem aí? Uma? Mas tem que jogar. Não, pode jogar aí, ó. O Nino falou. Pode jogar firme. Mas lá sair tem que ser um tiro firme. Pode jogar. Tem muita força, hein? Pode jogar. Vai a bola do ponto pro balinho, meu. Não? Perigoso. Pega a meia-bola lá, sai a nova, mas tá uma cena. Olha aí, ó. Ó o jogo de bocha aqui, análise. Não, vai no canal. Se não sair, ela sai com o balinho. Viu? Ó. Ei. Se não sair a bola, ela sai com o balinho. Sai nem do canal. Realmente pegar bem ali atrás, ele arranca as três bolas, mas tem que pegar muito bem. Mas a primeira bola atingida lá, ela pode ficar. Paulinho. Pessoal, doze a seis. A impressão que eu tive é que a bola caiu no cavalo um pouquinho. Ficou um pouquinho no cavalo, eu acho. Só que essa bola aí não tem jeito. Tem que pegar do lado... Do lado certo. Doze a seis. E ele ficou meio nervoso aí, já ficou até do lado de lá, hein? Olha aí, olha aí, ó. Cresceram no jogo. A verdade é essa. Boa, Paulinho, boa. Segurou do lado certo, segurou. É, mas foi isso mesmo, né? Ele pegou o tiro ali do lado errado, aí a bola... Brincou na bola da frente. Arrancar as três ali, tem que pegar do lado certo. De preferência, uma pancada bem... bem forte. Vamos lá, Paulinho. Vamos ver. Paulinho. O metal tá passando a hora de trocar uma bola aqui, hein, pessoal? Opa! Doze na marca, quatro no chão. Olha lá. Não foi, Niri? Niri? Foi, né? Em cima do cavalo. Tá aí, eu falei, ó. Pelo que eu vi, tem que errar a bola do lado de lá. Ele... Bater a bola é jogo melhor, hein? Não é não? Fala, a bola ali é quatro. Fica à vontade. É. Vamos, vamos. Só aliá lá que você faz. Olha quem tá aqui com a gente, o Jonas. Nossa senhora, hein, Jonas? Abração, meu amigo. Quanto tempo, hein? Corta não é, tem que subir. Depois que você carregou o Dudu, sumiu, hein? Quebrou as pernas, não? Perfeita a bola do Niri, hein? Olha lá. Fez o ponto. A bola muito importante aí, porque... Já faz umas rodadas aí que não conta a ponta, hein? Jogo duríssimo aqui, pessoal. Time da casa é time da casa, não tem jeito. Fala, Jonas. Fala, Jonas. Tá na Bélgica? Parabéns, hein? Fala, Betinho. Rodrigo. Pô, mas tá morando mesmo aí? Que legal, hein, cara? Aí sim. Ih, rapaz, essa bola não subiu, hein? Subiu. Subiu? Só se ela passar aqui... Olha lá. Ai, 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 ai. Cruzado. Viu? Vamos fazer quatro. Vamos. Vamos. E o jogador cruzado. Fala, Sandro. Fala, Barbinha. Biribinha. Beleza. Aí é um jogo... Cabrinha lá que você faz. Se pegar o balinho do lado ao contrário Eu vou apertar 4 E se parar no canto Nós não ganha Mas ele tem que ficar no meio da tábua Vamos jogar pra 4 Vamos lá que você faz 4 Cruzar um pouquinho mais Sobe ela na linha e ele tira Esse é o meu jogo também Jogar pra 4 Aí pra fazer 6 Não tem jeito O balinho para no canto lá Não faz 6 Sobe logo pra não pegar lá branco Pegou fez 4 Pegou fez 4 Ai 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 Se não perder o ponto Se não perder o ponto Bom, tirou uma Então uma vermelha é Ou tirou aquela que não era Não vê Pessoal O nervo aqui Tá comendo solto Desculpa tremer Volta a falar que eu tô sem o Apoio aqui Olha lá Apoio aqui 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 Quem envolve as mãos C ratea Apoio aqui Está aqui o sorveteiro João Luiz. Está aqui transmitindo, o pai vai estar ocupado aqui, porque ele está de técnico aqui, entendeu? Está 1 a 0 na final de prazo. O Milanetinho e a segunda, ele está ganhando. 14 a 6, tem que ganhar para dar dinheiro. Vem cálido! Vamos, vamos fechar lá! Sai, polícia! Sai! 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 Vamos bater, vamos falar com ela. Vai atirar. Ela quer atirar a bola. Cuidado que ela puxa para dentro aí. Vai firmezinho, o cavalo é falso. Fala Claudião! Deixa ele atirar a bola. Aproveita a bola dele aí. E aí, Paulinho. Paulinho não está pegando muito bem. Ele costuma parar muita bola. Bala do litro e ir embora. Se não pega o Paulinho, pega. Deixa eu filmar um pouco mais de perto aqui. Olha que beleza, hein pessoal? Esse é o famoso cotonete. Vamos, Paulinho! A Paulinho tem que pegar esse tiro aí. Mas passa no meio. Mas não é fácil passar no meio. Mas não é fácil passar no meio. Se ele lambe a bola com o balinho, ele troca na bola. Ele errou. E aí, Paulinho! Aqui é sincero. Aqui a gente torce por Piranga, né pessoal? Eu sou de Piranga. Estou torcendo aqui para São Caetano, amigo do Dom. Não tem jeito. Essa bola eu acho que é curta, hein? Não, não. Chegou. Na frente é o que você faz aqui. Niri vai a ponto Ave Maria Subiu a bola lá atrás Você é louco Passou no meio faz Não fez Aí ó Federação Paulista de Bocha e Bolão Arbitragem João Luiz Guarulhos Vai jogar pra quatro Aparentemente curta Rapaz Bebi muito Quatro pontos Quatorze a dez Jogo duro Duro Eu acho que essa partida aqui Já deu uma hora de jogo Vamos aqui Vamos aqui Amém. Vamos, Paulinho, vamos? Passou o Balinho. Pessoal, vamos lá, vai. Metal, vamos ver se ele troca essa bola aí, caralho. Rapaz do céu! Passa atrás? Do Balinho? Parece que não vai lá. Vai passar o Balinho e ela sopa o Balinho. Vai virar a sua bola? Vai fazer o quê? Se vai parar do lado do Balinho, vai fazer o quê? Se vai parar do lado do Balinho, vai fazer o que? Se vai parar do lado do Balinho, vai fazer o que? Se vai parar do lado e não faz, depois você joga daqui pra lá e encostando a sua faz. É uma jogada difícil fazer esse ponto aí, pessoal. Ali tem uns oito centímetros. E passa atrás do Balinho. Ele vai jogar da direita pra parar do lado. Vamos ver. Essa é a bola, hein? Essa é a bola. Fazer esse ponto aí tem que estar com a mão muito boa. Porque se ele não faz, com a outra bola ele encostando a dele e fazia, né? Olha lá, olha lá. O Zé Galinha tá reclamando aqui da arbitragem, que tá pitando, pitando, pitando. queaca, pitando, pitando. E passando pra ar. O Zé Galinha tá reclamando. Vai, vai, vai. Vamos! 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 Mandou um beijo pro Zé Galinha Tudo certo aqui, pessoal É, pode queimar a bola, mas Na verdade Apeitando ele o bobeiro aí Deixa eu jogar o jogo livre aí O mesmo jogo acho que faz É É lá pra cá É, mas é Não, mas tem bem colocado ainda Vem direita, vem com ele lá Eu jogaria o mesmo jogo Não, eu sei, mas tá difícil fazer lá O certo é pegar o meio, mas E se lá meu balinho Pra Eu com a cara da partida Eu jogaria o mesmo jogo Joga o mesmo jogo É, vai costar a nossa É, vai costar a nossa E aí É, vai costar a nossa Foi feito, hein Porque é jogar Acho que ele vai dar uma cachorra lá embaixo. Rapaz, difícil fazer com a cachorra ali, homem. Aí, metal! Rapaz! Agora a partida vai acabar. Tem chance de ganhar a grande agora. Tem chance de ganhar a partida. Quem? São Caetano. Mas tem desvantagem de bola, né? Mas tem chance de ganhar a partida. É, mas... Dá um cachorrão em cima, ela vai ficar seis brancos. É, as duas equipes tem chance. Você vai forçar muito. Agora, complicou, complicou, complicado. Eu já vi uma jogada complicada, mas do jeito que tá ali... Fala, Roberto. Aqui é a final da Copa dos Campeões aqui em Jaú, interior de São Paulo. Estamos a 311 quilômetros da capital. Tá jogando São Caetano, Amigos do Dom. São Caetano, né? Contra Vila Netinho de Jaú. Time da casa. O time da casa ganhou a primeira partida. É melhor de três. E agora, tá 14 para São Caetano. 10 para o time da casa, mas tem quase seis pontos ali, ó. Apertadíssimo. Rapaz do céu, hein? Você acha que empurra? Ou você quer ir direto o coi e pegar a meia na casa? Então, vira lá com bastante... Tábua, vai? Tábua, pega na bola ainda, faz. Dá tábua lá. Firme, hein? Rapaz do céu. Complicou a jogada, hein? Desculpa aí, Arlinda, que tá. Difícil, a gente quer ver o que tá escrevendo. O jogo. Tem seis no chão lá. Não tá fácil fazer oito. Tem que virar a bola lá, mas se empurra um pouquinho a bolinha, tá vendo? Se empurra um pouquinho a bolinha, é difícil de fazer oito. Olha, ele vai jogar aí, ó. Se ela cair em cima de uma bola, não dá. Ah, ele acabou com efeito. Tá aí, pessoal. Vila Netinho, campeão. Copa dos Campeões 2022. Parabéns. Eles jogaram muito bem e mereceram o título. É campeão! É campeão! Aí, pessoal, o resultado é isso. É campeão! Parabéns a todos os envolvidos, todas as equipes. É campeão! É campeão! Valeu, pessoal! Se tiver mais torneio até o final do ano, vamos contar com o Marcão aí nas transmissões. Obrigado, boa semana a todos. Tudo de bom pra todo mundo aí. Valeu, gente, valeu.